Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou recriar para vocês uma expectativa versus realidade de uma tentativa de fazer uma unha baseada no Pinterest. E se vocês quiserem conferir isso, eu continuo assistindo ao vídeo. Vamos lá? Bom gente, não se esqueçam de deixar o gostei de vocês aqui embaixo, se vocês gostam de vídeos assim e de se inscrever no canal. Eu começo fazendo as minhas unhas, lixando elas, hidratando, deixando elas no mesmo formato, no mesmo tamanho. E aí depois eu começo a parte da pintura. Essa é a unha de expectativa que eu peguei no Pinterest. Ela é preta com verde neon e eu tinha esses dois esmaltes, eu gostei muito e quis fazer, mesmo a minha unha estando pequena. Então eu começo aplicando o esmalte normalmente, assim como eu sempre faço. Vou deixar no card para vocês o vídeo que eu ensino como eu faço as minhas unhas. Eu passo duas camadas de esmalte muito bem generosas, para o esmalte poder ficar bonito, bem preenchido. Tiro com o palito em volta e aí dessa vez eu não limpo com acetona porque eu vou fazer os detalhes primeiro. Agora é a hora da verdade, é a hora de tentar fazer os desenhos. Eu comecei fazendo a chama preta, então eu apliquei uma quantidade generosa de esmalte preto no meu dedo médio e aí eu comecei a tentar puxar com o palito. Não deu certo, deu ruim, não deu e aí eu tentei com o próprio pincel do esmalte e surpreendentemente ficou melhor do que com o palito. Eu gostei mais, porém tem que ter um controle para não fazer muito grosso. Ficou mais ou menos bom, não ficou como eu esperava, mas eu achei que por uma primeira tentativa tinha ficado muito bom. Aí eu passei para o dedo mindinho e fui tentar fazer o rostinho de verde no esmalte preto. Eu consegui fazer a primeira bolinha, fiquei super feliz feliz porque ficou super delicado. Depois eu iria conseguir puxar os X, mas aí sem mais nem menos eu fui molhar um pouco mais o palito e acabou indo demais. E aí eu fiquei com cara de palhaça porque eu não estava acreditando que isso estava acontecendo. Aí eu chatei o balde mesmo, entendeu? Aí eu falei, já que não vai ficar o rosto, eu vou limpar isso aqui e vou fazer chama igual ao dedo do meio, porque daí vai ficar melhor, é mais fácil e eu com certeza vou acertar, né? Não tem como errar. Então eu fui lá, molhei bastante igual eu tinha feito e puxei com o próprio palito e aí eu fiquei, uhu, deu certo. E aí eu fui fazer a outra mão. Então, por estar secando os detalhes, a minha mãe teve que fazer a minha mão esquerda, mas os detalhes dela fui eu que fiz, porque minha mãe não sabia fazer também. Novamente eu comecei pelo meu dedo do meio, eu apliquei uma quantidade generosa de preto e fui puxando com o próprio pincel do esmalte e aí estava dando certo novamente, não tinha como errar, estava tudo bem, tudo maravilhoso. E aí eu fiz isso e aí ficou estranho, eu não sabia que formato isso tinha se tornado, mas com certeza não era uma chama. Mas eu falei, vou deixar, vai que o dedinho fica bom. Aí ao invés de usar o palito na hora de fazer o verde do dedinho, porque o dedinho é bem pequeno, eu esqueci que eu tinha feito com o palito e fiz com o pincel. Aí eu coloquei muito esmalte verde e aí eu fui ainda molhando mais, né, não satisfeita e fiz um negócio gigantesco. Ficou só um filetinho de preto, não deu certo, eu ri muito, me irritei, tirei todos os esmaltes dessas unhas decoradas e deixei normal mesmo, porque assim é melhor, não sirvo pra isso. O resultado final então ficou assim. Esse é mais um vídeo de como eu faço as minhas unhas, porque a minha expectativa e realidade não deu certo. Quando eu quiser eu vou ter que ir na manicure, porque eu não tenho dotes pra fazer unhas. Mas eu gostei bastante, eu gostei muito dessa junção de preto com neon, eu acho que fica bem legal. Se vocês gostam de vídeos assim, se vocês gostaram desse aqui, não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e também de deixar aqui embaixo nos comentários suas dicas, sugestões e etc. Um big, 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 big beijão e tchau, tchau.